Então, são diversos erros que a pessoa pode cometer quando ela cria uma Science Tech, né? Mas na minha visão, pelo que eu vejo, com base na minha experiência, no que eu tenho acompanhado das pessoas, é principalmente a pessoa superestimar. É a pessoa que superestima a importância de um planejamento. Que ela tem que ter um planejamento perfeito para as coisas começarem a acontecer. É a pessoa que superestima que ela tem que ter investimentos robustos, que ela tem que ter financiamento público ou privado. É a pessoa que superestima que ela depende de muitos fatores para que a sua Science Tech vá para frente. E é a pessoa que superestima que o seu negócio é absolutamente complexo e que, portanto, ele é totalmente diferente dos outros. Bom, superestimar é um problema. A Science Tech, para ter sucesso, ela tem que ser colocada na rua. E você vai testando, vai desenvolvendo e chegando aos seus próximos 50 metros.